Vai, Sofia! 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 Você tá com calor? Tá quente? Muito quente! O maior frio do cacete, os alunos estão quentes! Micael, dá licença pra eu me filmar a ela! Seu bobo! Ah, Sofia, tá pensando que a neve que vem do Himmelin, do céu. Fiesta, vici! Micael, dá licença! Micael, dá licença! Micael, dá licença!